Esse vídeo é pra você que deseja começar a vender na Amazon Brasil, mas ainda está perdido, ainda está travado nas burocracias, não sabe quanto custa realmente vender, como precificar, como encontrar produto, fornecedor, como se cadastrar. Nós vamos fazer um passo a passo, um guia completo pra te ajudar nessa jornada. Até o final desse vídeo eu irei te dar dois presentes que irá te ajudar muito na sua jornada de início de vendas online. Então fica comigo pra receber que eu garanto que vai valer a pena cada segundo que você assistir desse vídeo. Nós sabemos que a Amazon teve um crescimento absurdo em 2023 no Brasil. A Amazon é o maior e-commerce do mundo, em 2014 ela começa a chegar no Brasil, em 2020 ela começa a realmente investir no nosso país com mais força, liberando ali a modalidade Fulfillment, que a gente vai falar um pouco aqui também. Mas onde foi percebido esse grande crescimento da Amazon foi em 2023. Ela ganhou muito market share, muito aumento de visitas e realmente quem não está lá dentro em 2024 está deixando dinheiro na mesa. Então se você é um player já do mercado, se você já vem de marketplace e ainda não está na Amazon, está deixando muito dinheiro na mesa. E se você está pensando em empreender dentro das vendas online, vender na Amazon é o melhor caminho, é o melhor momentum do século pra você iniciar as suas vendas online. Nós vamos ver aqui nesse vídeo, você pode encontrar qualquer outro vídeo nosso aqui no YouTube, que nós somos muito transparentes e sinceros. Então não estamos aqui pra promover dinheiro fácil, promover sonhos. Estamos aqui pra te ajudar a criar um negócio sólido, onde vai exigir trabalho, dedicação e resiliência. A Amazon, apesar de estar no melhor momento de vendas online do Brasil, ter a menor concorrência em relação aos outros marketplaces, pra você ter uma ideia, o marketplace que lidera o mercado no Brasil tem 3 milhões de sellers registrados como dado público. A Amazon, o último dado público que ela soltou, ali em meados de 2023, eram 50 mil sellers. Nós estamos diante do maior oceano azul visto na história dos marketplaces, mas realmente também é um dos marketplaces mais burocráticos, e isso é muito bom, porque vai dar mais longo prazo. A competitividade vai aumentar com menos agressividade dentro da Amazon. Então, sem mais delongas, vamos para a prática. Como iniciar o seu negócio de vendas online? Como iniciar suas vendas dentro da Amazon em 2024? O primeiro passo que você terá que fazer é se cadastrar dentro da Amazon. Para se cadastrar, você tem duas opções iniciais. Escolher começar como CPF ou como CNPJ. CPF é como pessoa física, CNPJ é você como empresa. Lembrando um ponto importante aqui, que como CNPJ pode ser MEI, microempreendedor individual, que o custo é baixíssimo pra você iniciar. Um ponto importante, que já vou te entregar o ouro e te economizar muito tempo no futuro e muito dinheiro, é que na Amazon, ao contrário de outros marketplaces, quando você começa com o CPF, não dá pra fazer um upgrade na sua conta. Não dá pra só transferir para a CNPJ. Você tem que fechar a sua conta, passar por toda a burocracia novamente, para abrir como CNPJ, como empresa. Então, se eu pudesse te dar uma dica de ouro, faça um esforço inicial maior, mas já começa com o MEI, pelo menos, ou com o Simples Nacional, uma empresa, uma microempresa, que vai te ajudar a ter melhores resultados, melhores logísticas e melhores acessos dentro da Amazon. Agora que você já entendeu isso, vamos ver na prática onde clica para se cadastrar. Você entrando no site da Amazon, você vai poder clicar em qualquer lugar que esteja escrito vender na Amazon e vai abrir essa página. Mas aqui está o meu primeiro presente pra você. Se você ainda não tem conta na Amazon Brasil, como vendedor, eu vou te dar 3 meses de suporte 100% grátis no WhatsApp, gente. É isso mesmo. Eu vou disponibilizar um especialista da minha equipe para te ajudar nos primeiros passos dentro da Amazon. Mas a única exigência é que você ainda não tenha cadastro na Amazon e que você se cadastre com o link especial que nós vamos deixar aqui. Caso você ainda não nos conheça, meu nome é Bruno Capelletti, vendemos em marketplaces há mais de 12 anos e a Amazon nos convidou para ser um mentor oficial da plataforma. Sendo assim, ela disponibiliza um link especial para você se cadastrar através dele e eu consigo te dar todo esse suporte 100% gratuito. É sério, gente. Não tem pegadinha. É sem custo nenhum para você. E se você tiver sucesso, a Amazon nos realiza um pagamento de assessoria e suporte. Então, realmente, nós vamos fazer de tudo. Vamos te entregar o máximo do nosso suporte aqui para poder te ajudar. Sendo assim, o primeiro presente é 3 meses de assessoria 100% grátis por WhatsApp e para conseguir é muito simples. É só clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo. Quando você clicar, você confirma que o nosso nome vai aparecer aqui na URL. Aparecendo é muito simples. Clicou em Comece a Vender, vai abrir essa página de login e você vai clicar aqui em Criar Sua Conta da Amazon. Clicando aqui, você começa a preencher. Eu já vou te passar alguns requisitos que vão pedir. Não precisa ter em mãos exatamente agora, mas para você concluir o seu cadastro, você vai precisar. Que é o seu documento em mãos, porque eles vão até mesmo pedir uma videochamada para você. Vai pedir também um comprovante de endereço. E mais para frente, vai pedir numa próxima etapa, um extrato bancário, um comprovante bancário naquele CNPJ ou naquele CPF que você se cadastrar. Além disso, a Amazon é um dos únicos marketplaces que exige um cartão de crédito para você se cadastrar. Até mesmo porque a Amazon cobra uma mensalidade de uma conta vendedor profissional de R$19,90 por mês. Só que nesse exato momento do vídeo está com isenção de um ano desse custo. Então você não vai ter custo mensal nenhum para vender dentro da Amazon, a não ser as comissões que nós vamos falar já já. Ok? Então, presente, três meses de suporte. Se cadastrou com o nosso link, nossa equipe vai te chamar. Ou você pode me chamar no meu Instagram também, arroba Bruno Capelete, que eu vou te ajudar lá com todos os primeiros passos, toda a estruturação do seu negócio dentro da Amazon. Após o seu cadastro realizado dentro da Amazon Brasil, eles possivelmente, não é em todos os casos, mas vão pedir uma videochamada para você. Vai ser um atendente, geralmente estrangeiro, mas que fala português, que vai pedir para você mostrar o seu documento, fazer algumas confirmações de endereço, nome completo, e-mail e etc. Ele vai confirmar os seus documentos, que é o original, tudo certinho. Após isso, tem uma segunda etapa de aprovação, que pode demorar de 2 a 30 dias. Então você já vai ter acesso à sua conta, a Amazon pode até cadastrar produtos, mas se você clicar em configurações e informações da conta, vai aparecer que essa conta está em análise e o status dela está em nativo. Após aprovar, o status vai para ativo, você recebe um e-mail e você já pode começar as suas vendas dentro da Amazon Brasil. Mas Bruno, entendi que eu vou me cadastrar, as exigências, o passo a passo, mas quanto eu vou pagar para vender dentro da Amazon? Sendo assim, eu já comentei sobre a mensalidade que está isenta. Além desse valor, que é isento nesse momento, você terá um custo de comissionamento por venda realizada, o qual eu vou colocar na tela nesse exato momento para você conhecer. As comissões são a partir de 8% e pode chegar a 15% dependendo da categoria que você vender. Então vender um produto de R$100, vamos supor que a categoria seja casa, 13% e você paga R$13 de comissão para a Amazon. Além do comissionamento, de 8% a 15%, você poderá ter custos de logística, que agora nós vamos falar de um dos pontos mais importantes da Amazon. A Amazon é líder em logística mundial de e-commerce e ela traz para o Brasil essa grande experiência, algumas opções logísticas que vai te ajudar muito a ter um negócio saudável, um negócio que cada vez você precisa trabalhar fisicamente menos e concentrar mais o seu negócio para ter uma operação rentável dentro da Amazon. Então bora falar de logística para você entender. Você entrando dentro da Amazon como vendedor, ativando a sua conta, você começa com logística vendedor. A logística vendedor, alguns chamam de FBM, como é conhecido nos Estados Unidos, você poderá criar sua tabela de frete e a Amazon ao mostrar o seu anúncio para o comprador, mostrará o seu frete, a Amazon vai repassar esse frete no ciclo de pagamento para você e você vai se virar comprando esse envio. Ou seja, fez uma venda, você vai embalar, levar na transportadora sua de confiança, lembrando que tem que ser uma transportadora com código de rastreio, tá? Então recomendo correio ou já de log. Você vai levar lá, vai pagar o frete no ato, vai enviar o produto para o cliente final, vai pegar o código de rastreio, colocar dentro da Amazon e a sua venda está realizada. Essa é a logística que você vai entrar na Amazon e já vai estar ativa. Não significa que é a melhor delas, é a que traz menos experiência para o cliente final e é onde você vai mais ter que se movimentar e quebrar a cabeça para ajustar essa tabela. Depois nós temos a logística DBA, que se chama Deliver by Amazon. É uma logística onde a Amazon se responsabiliza em coletar a mercadoria no seu endereço, se responsabiliza em cobrar o frete do cliente final, se responsabiliza também em gerar uma etiqueta para você enviar. Então o seu trabalho e a sua escalabilidade aumentam muito ativando o DBA. A partir do DBA tem custo por venda realizada além do comissionamento. Então lembra que eu falei do comissionamento? Na logística vendedor você só paga o comissionamento, não tem taxa extra nenhuma. E a partir da logística DBA você terá custo por venda realizada. Ah, mas Bruno, quanto custa? Então vender um produto de R$100,00, por exemplo, você vai pagar os 13%, os R$13,00 e vai vir para essa tabela aqui. Olha que interessante. Produtos acima de R$79,00, nesse exemplo que eu mencionei, será um custo por peso e região de origem. Então se você está no sul ou sudeste, por exemplo, e o produto pesa até 250 gramas, você pagará R$17,45 de taxa. Nossa, Bruno, mas essa taxa é muito alta. Fique tranquilo ou tranquila, porque a Amazon dá um desconto muito grande no frete para o cliente final. Sai quase um frete grátis. Então você pode vender um pouquinho mais caro aqui, que vai compensar mesmo assim para o cliente. Sendo assim, a cada logística que você ativar, você vai ter que colocar preços diferentes para venda. E um ponto bem importante da Amazon também, se você já é vendedor em outro marketplace, isso é um grande diferencial da Amazon. Você pode ter três ofertas, duas ofertas para um único produto. Então você pode estar em DBA e em FBA, que é o Full Filment, que é a próxima logística que a gente vai falar, no mesmo produto. Acabou o seu estoque lá no FBA, no Full, ativa automaticamente essa daqui e você nunca pausa o seu anúncio. É uma baita de uma estratégia para conseguir rankear os seus produtos. Sendo assim, no DBA então, além do comissionamento, produtos de R$ 0 a R$ 79,00, independente do peso, com um máximo de 22 kg, você paga uma taxa extra de R$ 5,50. R$ 79,00 acima de preço de venda, você vai pagar essa tarifa aqui. Então printa, dá uma olhada aqui com calma, porque realmente é a tarifa que você vai pagar de acordo com o peso e origem do seu produto. Depois do DBA, entra na minha visão a melhor logística de todas. Não sei se você já escutou falar sobre a modalidade de logística de Full Filment. Para o comprador é excelente, porque a modalidade de Full Filment entrega muito rápido, às vezes no mesmo dia ou no dia posterior para o comprador. Na Amazon, quando a gente fala Full Filment, é conhecido lá dentro como FBA, que é Full Filment by Amazon, ou FBA se você preferir. Como funciona o FBA da Amazon, o Full Filment da Amazon? Você compra mercadoria no atacado, tá gente? Então sempre você vai precisar ter estoque na nossa linha de raciocínio de ensino. Você compra mercadoria no atacado, a Amazon passa, coleta essa mercadoria no seu endereço, ou você, dependendo do fornecedor, pode enviar do fornecedor direto para a Amazon. Isso daí é uma questão que você vai acordar com o fornecedor. A Amazon vai ficar de posse desses produtos. A Amazon tendo posse desses produtos, ela vai disponibilizar para venda. E a partir do momento que vender um produto, ela vai entregar muito rápido, com uma experiência muito fera para o cliente final. Isso gera um aumento de vendas, um aumento de recorrência e é muito fenomenal. Mas quanto custa isso para o vendedor? Tem que ter um custo, porque para o vendedor é lindo, gente. Basicamente você vai ficar em pesquisa de mercado, compra mercadoria, prepara, a Amazon coleta e o resto é tudo com a Amazon. Ela armazena, ela emite nota fiscal, ela vende, porque aumenta a audiência dos produtos nesse produto de FBA. Além disso, ela consegue entregar e cuidar do pós-venda. Você não tem mais trabalho nenhum após armazenar esse produto com a Amazon. É o mundo perfeito, mas tem custo. Esse custo também é de acordo com o peso. Aqui não tem aquela trava de R$ 79,00 e etc. que tem no DBA. Aqui é só o peso do produto. Se o produto pesa de 0 a 100 gramas, você vai ter um custo adicional, além da comissão, de R$ 12,95. Se o produto pesa de 100 a 200 gramas, R$ 13,45 e assim por diante. Então, realizou uma venda de R$ 100,00, tem a comissão lá de 13%, naquele exemplo que a gente vem dando nesse vídeo. E, além disso, além dos 13%, você pagaria aqui R$ 13,95 se o produto pesasse de 200 a 300 gramas. Perfeito? Além dessa tarifa, existem umas tarifas extras. Por exemplo, você mandou um inventário, você arrependeu e quer remover, ou o produto quebrou e você quer retirar do centro de distribuição da Amazon. Sendo assim, você vai ter um custo por remoção. Além do custo de remoção, você tem uma tarifa de armazenagem. Porque senão ficaria muito fácil, né? Você não teria estoque nenhum, enviaria tudo para a Amazon, não teria custo de estoque nenhum e a Amazon arcaria com todo esse custo. Não. A Amazon cobra R$ 75,00 por metro cúbico armazenado, que dá caixa pra caramba, dá produto pra caramba. Pra vocês terem uma ideia, tem conta nossa aqui que tem 10 mil produtos armazenados e paga de R$ 800 a R$ 1.200 por mês de armazenagem. É super tranquilo. E, além disso, se você deixar mais de 12 meses seu produto parado, sem venda lá, ela vai aumentar bruscamente essa taxa de armazenagem pra R$ 525,00 pra você não ficar empoeirando o produto lá dentro. Isso daqui é super tranquilo. E, além de tudo isso, caso você não queira levar dentro da Amazon, do armazém da Amazon, que fica em Cajamar, você pode solicitar coleta. E daí tem um custo por caixa muito baixinho, gente. R$ 2,67 por caixa de 3 quilos, R$ 4,65 por caixa de 15 quilos. Então, é extremamente baixo. Turma, o FBA não está disponível pra todo mundo, como o DBA também não. Mas o DBA tem mais estados e o FBA, ou o FBA, está disponível hoje. Para empresas, pode ser MEI ou empresas normais, pequenas empresas, médias empresas. Tem que estar em São Paulo, Rio de Janeiro ou Paraná e ter inscrição estadual. Se for lucro real ou presumido, tem que ter filial em São Paulo, independente do estado. Esse é o FBA nativo. Se você está nesses estados, você já pode participar do Fulfillment da Amazon, do FBA da Amazon. Bruno, estou em Brasília e quero participar do FBA. Bruno, estou em Santa Catarina e quero participar do FBA. Como eu faço? Você pode também participar, desde que tenha uma filial no estado de São Paulo e mande sua mercadoria pra São Paulo, tá tudo bem, você pode participar. Então, não tem desculpas para estar no FBA e é comprovado que aumenta até 5 vezes as suas vendas estando lá. Turma, esse guia poderia ter horas e horas práticas e teóricas sobre como vender na Amazon, mas acredito que o crucial pra você vender lá dentro, eu já te passei. Mas antes de encerrar, eu ainda tenho que te entregar um presente. Só que antes disso, eu quero te dar um recado especial. Se você gostou do nosso conteúdo, se faz sentido pra você, eu contei um pouco da nossa história aqui nesse vídeo, mas a gente vende há mais de 12 anos dentro de Marketplaces e nos últimos 24 meses a gente está tendo um resultado absurdo dentro da Amazon. Nós estamos faturando mais de 600 mil reais por mês lá dentro, com consistência e com uma margem de lucro muito legal. E com isso, e com toda a nossa experiência, nós criamos um método, o método Seller Pro. Se você tiver interesse em um treinamento fechado, com mais 150 aulas, com suporte no WhatsApp por 12 meses, com comunidade com alunos, com lista de fornecedores completa, com todos os contatos e acessos que a gente tem pra faturar esse valor, é muito simples. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo também, o link da lista de espera do treinamento Seller Pro. No treinamento Seller Pro você vai aprender principalmente sobre a Amazon, mas também tem sobre outros Marketplaces lá dentro, e tem muito benefício pra quem é aluno, módulos extras como importação, contabilidade, gestão, é muito bacana. Então vale super a pena você clicar na descrição desse vídeo pra conhecer o treinamento Seller Pro. E agora, antes de encerrar o vídeo, eu quero te dar um presente. Eu sei que você deve estar começando a vender da internet, ou começando a vender da Amazon, e pode estar um pouco perdido quanto a fornecedores. Então eu vou te dar aqui uma lista de cinco fornecedores. Produção, põe na tela, essa lista, tira a print, anota. Esses dois primeiros contatos que estão aqui na tela são de fornecedores e importadoras, onde o investimento é um pouco maior, caixa fechada de produto, mas você consegue preços baixíssimos. E os outros contatos na parte inferior desse print aqui, são distribuidoras que você consegue começar com o menor valor. Espero de verdade que esse guia do fundo do coração tenha te ajudado. Se você ainda não tem conta na Amazon, se cadastra com o nosso link, que a gente vai te dar os três meses de suporte grátis. Aproveita esses fornecedores, e se fizer sentido pra você, eu te espero dentro do treinamento Seller Pro. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo.